Filho de Camponês, o seu canal de confiança, Reides! Filho de Camponês, Janel, com o Edu Amado, ele que está fazendo esse entretenimento para nós, um sábado diferente. Então estamos aqui ao vivo com o DJ Fábio Lima, vamos nessa, vamos nessa! Ok, pessoal, estamos ao vivo no seu canal de confiança, Filho de Camponês, Janel. O que eu quero falar para vocês é o Edu Amado. Estamos aqui para animar o vosso dia, para ser fácil ficar em casa durante esse todo o tempo. Então, se possível, fique em casa, se possível, fique em casa. Coronavírus existe, coronavírus existe, coronavírus está a matar. Então, a nossa saúde em primeiro lugar, a nossa saúde em primeiro lugar. Então, pessoal, se possível, permanecemos em casa. Se possível, permanecemos em casa, saímos simplesmente para pegar ou comprar as coisas mais importantes. E, sobretudo, não esquecer de usar a máscara. O uso de máscara agora é obrigatório. Então, pessoal, não saia de casa sem a máscara. A máscara salva, a máscara salva a vida. Então, pessoal, salva a sua vida e salva a vida das pessoas que estão ao seu redor. Ok? Tem negócio que precisa ser divulgado. Você que fez comunicação social, que precisa se divulgar, precisa fazer suas habilidades com aquilo que você aprendeu, então, entre em contato. Bata na nossa porta. Nosso espaço está a ser cedido para isso. Então, entre em contato e fale conosco. Ok, pessoal, estamos juntos. Filho de Camponês Channel, o seu canal de confiança. Então, DJ Fábio Lima, há quanto tempo você está no Brasil? Há 13 anos. 13 anos. DJ Fábio Lima, casado? Como é que é a sua família aqui? Casado, casado. Ok. Com quantos filhos já? Nenhum ainda, não. É prévio, é prévio. Tá certo. DJ Fábio Lima... Se for pra vir, já sabe, né? Tá certo. DJ Fábio Lima, começou a sua carreira musical a partir daqui de São Paulo, ou do Brasil, ou a partir de Anola? Profissionalmente, a partir do Brasil. Em 2010, profissionalmente. Mas sempre eu gostava muito de música, entretenimento. E nas festas de família, eu já botava música pra todo mundo. Entendeu? E aquilo foi criando mais gosto, mais gosto. A partir da necessidade. Quando cheguei aqui em Salvador, na Bahia, sempre morei na Bahia. Quando cheguei aqui, eu sentia a necessidade de ouvir música africana. Entendeu? Certo. Então, mas como que surgiu esse gosto pra ser DJ? Você não viu outra profissão? Logo, logo, escolheu ser DJ. Essa vocação, como que surgiu? Não, a profissão de DJ, nem a gente escolhe, não. Ela foi escolhida por mim pela música, né? Eu gostava tanto da música e pela necessidade de eu estar aqui em Salvador e não ouvir, porque eu tinha muita música africana tocar. O único DJ aqui em Salvador que tocava a música africana é o DJ São Paulo. que agora estamos lá em São Paulo. Então, prova a necessidade da minha, de eu ouvir a música africana em todos os lados aqui em Salvador. Uma luta, o que nós estamos a fazer até hoje. Tá certo, mas DJ, DJ, DJ Fábio, por que Salvador? Você, por que você não veio aqui em São Paulo? Será que você fugiu a concorrência? Sabe que São Paulo é muito concorrente. Como é que é? Logo, logo, escolheu Salvador no ambiente ou no estado que tem pouco movimento dos africanos. Fugiu a concorrência de São Paulo? Não, eu não fujo a concorrência de ninguém, nem de São Paulo, nem de nenhum DJ. Eu divido a cabina com vários DJs e eu não tenho problema nenhum. Eu posso dividir com qualquer um DJ. Eu sempre procuro dar uma olhada em mim. Essa é a melhor resposta que você faz, entendeu? Então, trabalho cada vez mais, pesquiso cada vez mais, mas tento fazer um set diferente dos outros DJs, né? Então, procuro sempre, a cada evento, a cada programação minha, trazer coisas diferentes. E ninguém traz uma vertente minha, uma forma minha de trazer tudo o livro. Tá certo. Quando você começou a sua profissão como DJ, quais são os DJs que você encontrou no mercado nacional, todo o Brasil? Tipo, os DJs que você sabia que não, no estado X existia um DJ que tocava, no estado X existia um DJ que tocava. Quais são os DJs que você encontrou no mercado? Nacional, você quer dizer dos brasileiros ou dos africanos ou dos angolanos? Os africanos que tocavam aqui, tanto faz angolanos, africanos em geral. Bom, dos africanos são poucos, são poucos. Quando eu comecei, tinham poucos. Bom, só para você ver que a galera, quando eu comecei, muitos já desistiram. Agora tem outros DJs também no mercado. Força a ser que eu não conhecia, entendeu? Aqui em Salvador, que é o DJ em São Paulo. Ele é da Ghana, ele é de Ghana, entendeu? É o único aqui em Salvador que eu conheci, africano. Agora, em São Paulo, em São Paulo tem o DJ Salud, que eu conheci. Tem o DJ Faia, tem o DJ do Moçambique, que eu trouxe para tocar na noite africana, no casalão do Lourdes. E tem o DJ de São Paulo. Tem vários DJs de São Paulo, mas não conheço todos, não. Mas os que estão na cena, conheço, conheço. Tem o DJ Josimar, que é o Angolano também. E agora, no Brás, tinha mais outros DJs que eu já participei. Eu também participei no evento com o DJ Josimar, no evento da Força Suprema, na primeira atividade que vieram aqui com o DJ Salud, em São Paulo. Está certo. E várias outras atividades. Mas é bom ter essa variedade de bebês africana, porque nós estamos a divulgar a música africana, não só a música angolana, como a música africana em si. Então, isso nos fortalece. Isso fortalece o canal do Campeonês, o entretenimento sobre a cultura e muito mais. Mas aí, nos fala aqui alguma coisa. Sim. Como é que você vê esse mercado dos DJs ao nível nacional, ao nível do Brasil? Os DJs que tocam as músicas africanas, como é que você vê esse mercado? Tem a tendência de aumentar ou tem a tendência de baixar? Aqui, os DJs que tocam as músicas africanas, eu, o DJ Cureza, DJ Raiz, o Telefalt Sol, que me estou a tocar as músicas africanas. Tirando o São Paulo, que é DJ africana, né? Nós estamos a falar DJ brasileiro, que também toca música africana. Tem o DJ, o DJ Chocolate Ribeiro, que também toca música africana. Tem o DJ OK, que também toca música africana. Agora ele mudou o nome autoral, que eu não esqueci aqui agora. Mas é complicado. Sabe por quê? A gente só vai dizer que é sucesso quando começar a ouvir música africana, tocar em narrativa. Aí você não toca na narrativa. Então, a partir daí, ainda temos uma estrada muito longa. Agora, já trabalhamos, já conseguimos um resultado, porque o pessoal já sabe o que é música africana, já sabe o que é Kizomba, já sabe o que é Kizomba, o que é Afro House, e já sabe o que é SEMBA e outras coisas mais. A partir dali, já estamos a começar bem. Está certo. Falando dos ritmos musical africano, acho que o ritmo que está mais destacado é Kizomba, né? Kizomba, além de Kuduro, é o Kizomba que está mais em frente. Porque, hoje em dia, aqui, graças a Manu, Manu Casaldi, Paulino Dendê, James Silva, são essas pessoas que fazem congressos de maior dimensão de Kizomba ao nível do Brasil, ao nível do continente americano. O que é que você tem a dizer sobre a espação de Kizomba? Será que Kizomba, daqui a alguns anos, Angola vai perder a sua essência de Kizomba? Por que eu digo isso? Porque, agora, surgem novos nomes, tipo Kizou, que existem várias derivações de Kizomba. Será que, daqui a alguns anos, o nome Kizomba pode desaparecer? Não, desaparecer, eu não vou, Paul. Nós, angolanos, criamos o ritmo Kizomba. Kizomba, quem inventou a Kizomba é o Eduardo Paim. Então, isso é uma riqueza nossa. A expansão de nós termos brasileiros a divulgar, a música africana, a Kizomba como música africana, então, a gente tem que ver que são benefícios positivos. Tanto a Manu como o James, que fazem vários congressos nacionais, internacionais, e também o Mestre Petru, que é um dos bailarinos mais conhecidos mundialmente, é o Mestre Petru, que é angolano, que amanhã vai estar também na sua entrevista. Certo. Então, é uma referência muito boa. Em termos de dança, ele vai explicar melhor. Mas, a mais-valia, temos mais gente a divulgar a Kizomba. Por que a Kizomba? Porque a Kizomba é um estilo de dança que se dança a dois. É um estilo de dança corporal. É um estilo de dança sensual. Então, os brasileiros ficaram mais interessados no Kizomba. Porque, no princípio, o que tocava mais era Kuduro. Você se lembra? O que tocava mais era Kuduro. Mas, daqui, de uns seis ou sete anos para lá, a Kizomba ultrapassou muito, muito Kuduro. Mas, é mais-valia, é nosso, e nós não vamos para a de essência, porque está resistido. Quem inventou sempre vai estar na história. Então, temos que fortalecer. Não sei se se não é do nada. Está certo, está certo, Didi e Fábio. Didi e Fábio, você produz também? Você tem estúdio que produz música tipo Kuduro também? Eu estou começando a produção agora. Estou começando a produção estudando muito, pesquisando muito, comprando material de produção para não fazer uma coisa amadora. Para começar a coisa mais profissional. Está certo. Mas posso estudar, posso estudar ainda na produção. Mas também sou compositor, tem algumas músicas que são minhas também. Tem o Itana nas plataformas digitais que é o Afroqueto com o Telefante Soul, DJ Fábio Lima. Também tem o Apolo e Bahia que é Fábio Lima e DJ Raiz. E também tem o Samba de Roda com o Telefante Soul. E outras músicas no decorrer do tempo que vamos lançar. Já temos alguns materiais preparados. estamos a ver a melhor hora para lançar e para fazer uma coisa mais profissional. Está certo. DJ Fábio, qual DJ que você olha assim, que você fala, não, eu quero chegar nesse DJ. Se eu sou DJ hoje, é porque eu segui o fulano, DJ X, DJ tal. Qual DJ que te inspira? Sim, na verdade, o DJ que me inspirou, que cresceu comigo, que eu lhe vi a tocar ainda, não era DJ, o DJ Rebelde, é da Sagrada Esperança, ele anda na minha banda onde eu cresci. DJ Rebelde, muito bom, muito bom. Até hoje, o cara é fenomenal, mas o cara não está nas mídias, tal. nem sempre o melhor se torna referência. Exato. Nem sempre. Agora, em Angola, em Angola, DJs como Piziboy, como Nelasta, como DJ, o Tonda, são referências, porque são DJs que têm muita técnica. E, hoje em dia, não precisa só, você não pode ser só DJ, tem que ser DJ e mais alguma coisa, você tem que ser um showman, você tem que ser sempre um diferencial. E tem muito mais DJs, só que o nosso Cota Paulo Alves, que é mais velho, tem cinco anos de carreira, então tem que respeitar. Tem muitos grandes. Não dá para falar com todo mundo, porque se não, não dá. Está certo. Eu gostei dessa parte que você falou, tem que ser DJ mais qualquer coisa, essa parte que eu gostei. Hoje em dia, ser somente DJ já não preenche a lacuna, já não. Certo. O DJ Fábio Lima é o dono da casa do que, como é que é o nome desse evento aí? Noites Africanas em Salvador, certo? Sim. Noites Africanas em Salvador é minha festa que eu criei em 2012. Justamente criamos a Noites Africanas eu e o meu eletro da Staffa da Gola, que são os angolanos que moram aqui em Salvador. Então, criamos justamente para ter uma festa referência onde só toca música africana a noite toda. então, o brasileiro sai de casa, já viaja uma noite com muito vento, tem música africana, porque quando ela se encontrar no ambiente africana, ele já não vai se espantar muito, ele já vai ouvir muita música, culturas, dança, já fica mais fácil para ele. Tá certo. DJ Fábio Lima, você considera a profissão de DJ como simplesmente profissão para homens ou mulher também? Repeta aí de novo, não entendi. Você considera a profissão de DJ unicamente para masculinos? Não, 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 não. A profissão de DJ agora não é só para homens, não. Antigamente era, mas hoje tem muita, muita, muita mulher tocar muito. Em Angola tem a DJ Desculpa, aqui no Brasil, aqui na Bahia tem a DJ Pepeze, que também já está aqui, está em Londres. Então, as mulheres estão a tocar também muito, tem que respeitar. Claro, e hoje em dia o mercado fica mais fácil contratar uma mulher bonita do que um homem, entendeu? Porque a mulher se chama mais atenção, mas não é isso. Tem muita mulher que está a tocar bem, vamos respeitar, porque uma colega não tem atenção. Eu acho que a gente não pode ter tempo a discriminar quem vai entrar para ser DJ quem está com isso agora. Como toda profissão, tem que ter foco e determinação. Se essa mulher tiver foco e determinação e trabalhar muito, ensaiar muito, está sempre presente naquilo que está acontecendo, se aquilo que ela quer, ela consegue, como toda profissão. Está certo. Diz de Fábio Lima, gostaria de ter uma filha DJ? Bom, se eu gostaria de ter uma filha DJ, não sei, por conta de ter um filho, nem filha. você gostaria de ter um dia. Não, mas você tem um filho ou uma filha, pelo menos um. O pensamento é ele, é ter um filho, está se vendo. Não, uma filha. Se ela realmente se interessar, se ela se interessar, quero. A mãe dela vai brigar com a filha, toda hora. Mas se ela se interessar, se eu for, se eu ver que é isso mesmo que ela quer, eu apoio, entendeu? Mas a decisão tem que partir dela, não de mim, dizer que vai só para você. Porque a profissão de DJ não é fácil, não é complicado, a vida tem que ser muito nova. Então, não é para todo mundo. Está certo. Olha, a Lazuki Lela Lige, não sei se você conhece, mandou um boa tarde para você. O nome dela é Lazuki. Então, Banda Lazuki. Isso. DJ Fábio Lima, o que você acha que ainda não fez como DJ que você pretende chegar um dia? O que eu ainda não fiz como DJ acho que é produção. Agora vou entrar da cabeça, do corpo e alma na produção. Por causa do DJ, não é só ser DJ. DJ tem que ter músicas tocadas na rádio, DJ tem que ter músicas tocadas em vários países. Isso é que alavanca a carreira do DJ. o DJ não é só chamado para tocar, isso é técnica. Mas se a música deve vir a tocar, por exemplo, você tem uma música minha, estoura no Brasil todo. Fica mais fácil me chamarem em todo lugar, já vão saber que é o dono daquela música e o DJ e tal. Isso venda melhor. Claro que ainda tem muita coisa para fazer. Eu acho que cada um tem a sua hora. A minha hora ainda vai chegar, mas já estamos a trabalhar são dez anos de carreira, já é muito tempo, já estamos na estrada há um bom tempo e lembrando que eu não tenho patrocinador de nada. Tudo é eu, eu faço tudo e tal. Isso também dificulta, mas são coisas que acontecem. Está certo, está certo. DJ Fábio Lima, Angola. Qual é o seu, por que essa designação Angola? É só porque você é angolano ou faz parte do seu alcunho? Não, o meu nome é Fábio Lima. DJ Fábio Lima. O Angola é para saber que eu sou angolano, né? Eu moro no Brasil, eu sou aquele que vai em qualquer lugar, eu só tenho orgulho de ser angolano. Está certo. A produção está tendo, eu não ajudo, mas sim, tenho muito orgulho de ser angolano. Então, foi por isso que eu acrescentei o Angola no final. para fortalecer mais a cultura. Essa pergunta não é uma pergunta para criar desânimo aqui. Se formos para escolher o top 3 dos DJ africanos no Brasil, o top 3. Top 3 de DJ africano onde? não entendi. No Brasil. No Brasil, top 3 de DJ africano? Sim. Aí, aí, aí. Aí fica definição, porque esse negócio de escolher é muito comigo, está vendo? Vamos escolher a top 3, depois você vai me trazer o problema, vamos começar a vir no modo direto, porque você não me empatou, não me diz. eu acho que tem DJ que estão a trabalhar bem, tem DJ que estão a trabalhar bem, africanos, estão a trabalhar bem. Um deles, um deles é o DJ Santofa, está a trabalhar muito bem, o DJ africano com muita gana, agora está em São Paulo, no interior, está em Campinas, então, falar dele porque ele é resistência, ele está em todo lugar, ele toca em vários eventos, ele tem uma articulação muito boa, e DJ Salud está fazendo um trabalho muito bom, muito bom, ele é um bom produtor, muito bom produtor, está a trazer vários artistas aí, em São Paulo, e também é bom DJ, porque ele está aí na cena, está sempre a divulgar e a correr atrás, e o DJ Josmar, o DJ Josmar, que está quente aí em São Paulo, está aquecendo, os projetos do James, está sempre lá, e vários projetos africanos, está lá, como no projeto do Salud, também, a Puta Game, então, são os três DJs que eu tenho mais vínculo, africano, Sankofa, Salud e DJ Josmar, agora, se tem muito mais, eu não tenho muito vínculo, está a ver? Está certo, está certo, olha, falando do DJ Salud, DJ Salud, ele deixou aqui uma mensagem para você, eu vou ler para você, ele mandou para mim de manhã, no meu privado, disse, essa mensagem entrega para o DJ, Fábio Lima, olha a mensagem, meu irmão, humilde, e um dos poucos DJ profissionais que temos a atuar no mercado, e que tem feito um trabalho excelente, sucesso e tudo de bom, é o que eu desejo para você, DJ Fábio Lima, mensagem do DJ Salomão. Obrigado, obrigado, e quem sabe o meu brother, estávamos sempre, estamos sempre junto ali, na batalha, e sempre, estávamos ligados em tudo, um critica o outro, outro critica o outro, e sempre falamos do que a gente tem que fazer, para a gente evoluir, porque é complicado, tem muitos DJs, para a gente ser diferente, a gente tem que trabalhar muito, muito mais, então, é isso que a gente está a tentar fazer, trabalhar e ser diferente, e mostrar o nosso potencial, porque a concorrência está pesada, mas na cabine de som, só entra o esporte, então, nós estamos a trabalhar para entrar, e entramos em qualquer cabine de som, para tocar com qualquer DJ, à mesma altura, do mesmo jeito, vamos nós. Está certo, essa parte que você falou, que o DJ tem que ser, não pode só ser DJ, tem que ser mais DJ, e mais qualquer coisa, é isso aí, eu vi também no DJ Salud, então, DJ Salud, One Love, estamos juntos, meu irmão, nós agradecemos pelo apoio, que você tem dado, para nosso canal, Filho de Camponês Channel, continua essa pessoa maravilhosa, juntos, somos mais fortes, DJ Fábio Lima, as suas considerações finais, para nos deixar, você o tempo para tocar, já falamos muito. Muito obrigado, pelo convite, é do amado, para o vosso canal, Filho de Camponês, então, estamos ligados, a gente precisa mais, a gente precisa de pessoas, como você, que está a divulgar, a cultura africana, a gente precisa de mais apoio, a gente não tem patrocínio de nada, e nós estamos num país, e a música brasileira, é muito valorizada, então, o mercado brasileiro, ele fecha, qualquer outro estilo musical, ele fecha a música africana, então, nós estamos a trabalhar, para, para, entrepassar todas essas barreiras, todas, 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 e chegar ao nível, para a música africana, tocar em todas as rádio, aí sim, vamos dizer, que foi uma, uma parte, eu vou ter uma participação, nesse projeto, das músicas, que estarem na rádio, é isso que eu quero, eu quero sentir, que o meu filho, ou minha filha, vai ouvir a música, tocar na rádio, eu não preciso, só o pai dela tocar, para ele ouvir, nós podemos ouvir na rádio também, esse é o projeto, da gente divulgar, a música africana, no mundo todo, e como estamos aqui no Brasil, no Brasil todo. está certo, para você que nos acompanha, a partir de casa, eu sou Edu Amado, é que é, o filho de camponês, o nosso canal, tem espaço para todos, você que divulgar, seu trabalho, você que divulgar, seu projeto, você que tem loja de roupa, loja de sapato, qualquer tipo, de negócio que você faz, e você queira divulgar, então, não hesite, entre em contato conosco, manda mensagem, inbox, nós vamos conversar, e você vai passar aqui, no seu canal de confiança, quem falou para vocês, Edu Amado, é que é, filho de camponês, o seu canal de confiança, DJ Fábio Lima, a mesa é sua. Vamos nessa, vamos nessa, vamos aquecer agora, vamos voltar ao passado, e continuar no presente, subira. Está certo. E aí o Boa noite. Boa noite. Boa noite.